Sejam bem-vindos novamente ao canal Loterias de Cafácio. Loterias de Cafácio hoje vai preparar para vocês 10 dicas da Loto Fácil da Independência, só que hoje nós vamos preparar em cima de uma planilha. Essa planilha tem 3 números fixos e 5 grupos de 4 dezenas. Vamos usar então 23 dezenas para montar 10 jogos de 15 dezenas para você copiar e apostar na lotérica de sua preferência. Queremos lembrar a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, dê seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E compartilhe nossos vídeos e também siga Loterias de Cafácio nas redes sociais. Vamos então à escolha dos números para montar os 10 jogos de 15 dezenas. 3 números fixos, 3, escolhemos o 3, vamos escolher o número 7, vamos escolher o outro que é o número 14. E agora nós vamos escolher os números dos grupos, grupos de 4 dezenas. São 5 grupos de 4 dezenas. Vamos então ao primeiro número do primeiro grupo. Escolhemos o número, vamos ver, vou escolher o número 1, 2, 5, 6. Primeiro os 4 números escolhidos, vamos ao próximo grupo. Vamos escolher as dezenas, números, primeira dezena, nós vamos escolher, vai ser o número 9, a próxima é o número 10, depois temos a número, vamos ver, vamos escolher essa aqui, número 11, número 12 e o próximo grupo, as dezenas serão as seguintes, número 13, número 15, 16, 17. Para o próximo grupo, mais 4 dezenas, vamos escolher agora número 18, número 20, 21, 22. Para o próximo grupo, de 4 dezenas, número 23, 24, 25, faltou 1, então vamos escolher a número, deixa eu ver, vou escolher a número, vou escolher a número 19. Número 19 a gente vai escolher, então a última dezena para formar os 10 jogos de 15 dezenas para você copiar e apostar na Loto Fácil da Independência. Com os 10 jogos montados, agora é hora de você pegar uma caneta, pegar o volante da Loto Fácil da Independência, marcar cada jogo e correr na lotérica e fazer a sua aposta. Faça a sua aposta, quem sabe esses números serão os números sorteados e você vai embolsar 180 milhões de reais. Loterias de Cafácio vai ficar aqui com certeza torcendo para que você seja o próximo ganhador da Loto Fácil da Independência com a dica da Loterias de Cafácio. Lembrando a todos que o valor total da aposta é de R$ 25,00. São 10 jogos de 15 dezenas, jogos simples e econômicos. Copie e aposte e Loterias de Cafácio vai desejar mais uma vez boa sorte a todos.